E aí pessoal, Elias Júnior na área, tudo bem com vocês? A gente vai ter uma aula agora de uma música muito massa, mas primeiro vocês precisam estar com o violão nas mãos de vocês, quem souber afinar me pede para mandar o aplicativo que eu mando o aplicativo de afinador, eu já mandei para algumas pessoas, quem não tiver o aplicativo me pede no privado que eu mando, agora para essa aula vamos precisar estar com o violão, então o que eu aconselho a vocês, assista um pouco, dá um pause no celular, bota o celular deitado para assistir, o celular vai ficar bom gente, se você ficar deitado, para assistir, vão ter imagem melhor, então se possível um fone de ouvido, ok? Então vocês dão um pause em uma parte e ficam repetindo aquela parte que eu fiz para vocês, repitam várias vezes até vocês acharem que melhorou um pouco, faz um minuto, para, faz um minuto, para, esse é o segredo, dá um pause e faz com o violão e depois vai junto comigo, liga o segredo e tenta acompanhar, ok? Então a música João de Bárbara, certo? Ela tem três acordes, é M que é Mi menor, ela tem o Ré, o D que é Ré e ela tem o C que é Dó. Dó maior e Ré maior, então sempre que aparecer somente a letra é porque é maior, Ré maior, Dó maior e o Nzinho é menor, então a gente vai, você já sabe né? Dó menor e o Dó que começa, vamos fazer o Ré, o Ré que é o D, E agora o do, O Dó que começa sempre pelo 3, certo? Então, vai ser essa sequência. Mi menor, Ré e Dó. Então, vai ficar assim, gente. No começo, vamos fazer um arranjo que vai seguir a mesma sequência, só que a batida vai ser diferente. Volta o Mi menor, vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O Ré, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenta bem isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenta bem isso. Fica o sino como eu estou fazendo, montando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O Dó é um caso à parte. O Dó vai ficar uma batida completa. 1, 2, 3, 4, 5. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O Dó. 1, 2, 3, 4, 5. Perdão. O Dó é diferente. O Dó é assim, ó. Perdão. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O Dó. 1, 2, 3, 4, 5. O Dó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, essa é a nossa introdução A parte que vai cantar a música Vai mudar a latina agora Menos o Dó O Dó fica do mesmo jeito Mas o menor e o Ré vai ser diferente Vai ser assim Um, dois Duas para baixo E um puxadinho assim bem rápido Só as partes de baixo Um, dois Um, dois E o Dó normal Dois, e, e, três De novo Um, dois E, um, dois E o Dó normal De um, dois, e, e, três O meu desafio Era andar sozinho Esperando termos Nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz Que traz Ausência do teu olhar Traz as asas Todo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu Eu vou sempre Menino aprendiz Ó meu Deus Um, três De volta Sabe, menina Porque tudo Que eu tenho É o seu amor João de barro Eu te entendo Agora Por favor Me ensina Como agar Meu amor Aí a parte do começo Dó Mais uma vez Bom pessoal Faça várias vezes Assista esse vídeo Várias vezes Durante o dia Tem uma folguinha Vai lá Vamos ver o almozinho Brincar com ele Isso é uma brincadeira Ok Tenho um bom final de semana E alias na área